Pode arriscar o tiro e finalizar a parada, agora depende do sangue frio do homem Disse Vagnão fazer jogo beneficente pra ser ideia de ir na mostruzidade dessa ideia Fabinho vai arriscar o tiro, tá fechando a série aqui gente Nossa senhora, a bola de perder o jogo do Vitor Travou lá, não sei como, pior que não passa a bola, hein Vitor não pode errar a saída ali, se errar, já Elvis errou a saída, matou a bola Ave Maria Isso